Ganha força nos bastidores de renascer a possibilidade de Tião Galinha morrer como um herói no remake. A cena deverá ir ao ar na última semana da novela em um conflito envolvendo-o sem terra. Cogita-se que o tiro será disparado por Marçal a mando de Egídio ou pelo próprio coronel. O desfecho é mantido em sigilo, e há uma especulação de que a cena não conste nos roteiros dos capítulos derradeiros da novela das nove. O que se sabe é que o autor Bruno Luperi já decidiu com o diretor Gustavo Fernandes como será o desfecho de Tião, e algumas pessoas-chave da produção estão a par do que vai acontecer. Depois que os dois responsáveis pela novela decidiram que o personagem não se mataria na cadeia, como ocorreu na primeira versão, em 1993, a curiosidade em torno do final de Tião só aumenta. Está certo que Luperi o salvará da situação em que Benedito Rui Barbosa promoveu o final infeliz, assim como Tião vivido por Osmar Prado no passado. O ex-catador de caranguejos interpretado por Irandir Santos será preso como suspeito de ter tentado tirar a vida de Egídio. O vilão levará um tiro no peito, mas sobreviverá e começará a caçar quem atentou contra sua vida. No remake Tião não ficará preso nem perderá as esperanças. Ele sairá na cadeia logo depois da detenção. Kika irá à delegacia e ameaçará denunciar Nórcia por abuso de poder, prisão ilegal e intolerância religiosa. O marido de Joana voltará para o acampamento e será aclamado em seu discurso sobre não abaixar a cabeça diante de injustiças e acreditar em seus sonhos. No entanto, em todas as cenas de Tião que estão por vir, o autor tem feito questão de colocar que ele emociona ao falar do seu sonho de ter terras. Mas sempre frisa que, isso nunca acontecerá. O intérprete de Tião já está gravando cenas em que o personagem se entusiasmará com uma empreitada bolada por Sandra. Ela cuidará das roças abandonadas nas terras do pai. Ela proporá que os sem terra fiquem com metade de tudo que for produzido, mas eles também não terão pagamento pelo trabalho. Esse deve ser o ponto de partida para a reviravolta que ocorrerá na reta final do remake envolvendo Tião e Egídio. Bruno Luper é responsável pela adaptação do Renascer que ficará no ar até 7 de setembro. Mania de Você, de autoria de João Emanuel Carneiro, entrará no lugar de Renascer. Veja como vai ser Mania de Você, a nova novela das nove da Globo. Mariana Chimenez confirmou que repetirá a parceria com João Emanuel Carneiro, autor com quem já trabalhou em Cobras e Lagartos em 2006, e a favorita de 2008. A atriz viverá a vigarista Isis em Mania de Você, a próxima novela das nove da Globo. A trama, com direção artística de Carlos Araújo, tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano, após o término de Renascer. A nova personagem virá na esteira de Gilda, de amor perfeito em 2023, seu último papel fixo na TV. Assim como a vilã da novela das seis, Isis será uma mulher sedutora e charmosa, mas com a moral duvidosa. Mariana disse estar estimulada com o novo desafio. Receber este convite foi uma alegria enorme porque o João Emanuel é um amigo querido e um dos autores brasileiros que mais admiro. Com ele, tive ótimas e criativas experiências como em Cobras e Lagartos e a favorita, recordou ela, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. Com o Carlos Araújo, dei vida à minha primeira vilã, em Passione em 2010, que foi muito importante para a minha carreira. Estar neste projeto com a dobradinha desses dois reconhecidos talentos e com uma personagem atraente e muito original, é estimulante, arrematou. A personagem de Mariana será casada com Henrique que será interpretado por Antônio Saboia e Nora de Berta, interpretada por Eliane Giardini. Ela não tem tanta relação com o núcleo principal, que é formado por Mavi, interpretado por Chai Suede, Rudá, interpretado por Nicolas Prates, Viola, interpretado por Gabs, e Luna, interpretada por Ágatha Moreira. Murilo Benício será o vilão da história. Ele terá um relacionamento conturbado com a personagem de Adriana Esteves, com quem fez par em Avenida Brasil em 2012, também de João Emanuel Carneiro. Ela, por sua vez, terá uma ligação misteriosa com o pai de Mavi, que será interpretado por Ângelo Antônio. Também estão confirmados no elenco Ana Beatriz Nogueira, Thalita Caralta, Pablo Moraes e Mariana Santos. Entenda como será a história principal de Mania de Você. Mavi e sua esposa, Viola, mudam-se para uma ilha em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, para que ele possa trabalhar em uma grande empresa de cibersegurança. Lá, Viola se torna a melhor amiga de Luna, uma rica estudante de gastronomia. Viola também se interessa pelo mundo da gastronomia e mostra-se muito mais talentosa do que a patricinha. Desiludida com seu próprio casamento, Viola corresponde à paixão de Rudá, o homem que Luna ama, mas ele acaba sendo injustamente preso devido a uma armação de Mavi. Dez anos depois, Luna está em uma situação financeira difícil, enquanto Viola se tornou uma chefe de renome internacional. Luna pede ajuda à antiga amiga, que a emprega em seu restaurante. No entanto, Luna percebe que Viola está levando a vida que ela própria deveria ter tido. Ora amigas, ora rivais, as duas se unirão para destruir Mavi por ter causado a prisão de Rudá. Com 173 capítulos planejados, Mania de Você sob o comando do diretor artístico Carlos Araújo, está prevista para ser exibida entre 9 de setembro de 2024 e 28 de março de 2025.